Quem é que não gosta de comer um peixinho frito na beira da praia, hein? Uma delícia, né? Antes era possível encontrar o quilo do peruá sendo vendido a R$ 3,50 aqui em Guarapari. Mas o peixe ficou escasso e o preço está lá nas alturas. O local mais fácil de encontrar o peruá branco fresquinho é no cais de Guarapari, onde os pescadores atracam os barcos assim que chegam do mar. Mas peraí, será mesmo que vamos encontrar peruá por aqui? Pois há notícia de que esse peixe anda sumido de Guarapari. Dizem que saiu de férias e sem previsão de retorno. O cardume mudou. O cardume saiu da nossa região, foi para outra região. O que está aqui não está comendo, não está pegando isca. Seu Luiz disse que adora o peruá branco. Toda semana está lá comprando peixe fresco. Agora com esse sumiço repentino do peruá, o jeito é levar outro pescado. Mas a saudade do peruá fritinho está grande, né, seu Luiz? Esperar o peruá voltar, é o jeito. Neste barco, um milagre aconteceu. As caixas eram de peruá, mas não se animem. Era peruá preto, que segundo os pescadores, é bem diferente do tradicional peruá branco, que está em falta. Quando o consumidor encontra, chega a desembolsar até 35 reais pelo quilo do peixe. O peruá preto pode ser encontrado em quantidade menor também em outros locais, mas com valor igualmente salgado. Não está fácil mesmo, hein? O preço foi para 25, e aí eu não vou comprar o peruá. Não, porque eu estou comprando, por exemplo, 30 reais para fazer uma muqueca, entendeu? Para mim é muito mais vantajoso. E aqui no mercado de peixe, é um dos locais onde tem maior procura pelo peruá. Mas por aqui o peruá também deu tchau. Nós estamos torcendo para que ela volte, né? Porque a gente vende muito mais. Quem está enfrentando um desafio para não deixar faltar peruá na mesa dos clientes é o Rogerinho. Ele chegou a pagar mais de 30 reais no quilo do peixe, que veio de longe. Tudo para não deixar a clientela na mão, já que o peruá branco frito é o mais pedido no local. Nós ficamos dois dias também sem peruá, mas agora eu já tenho peruá. Se meus clientes estiverem na praia e quiserem um peruá, pode vir que agora a gente tem. O peruá é show mesmo, caprichado e muito bom, como todo ano. É peruá, parece que tem muita gente com saudade de você por aqui. Quando quiser aparecer, saiba que é muito bem-vindo, viu? Fazer a muqueca é delícia. É o peixe mais vendido da beira da praia, é o peruá. Ele sempre foi e continua sendo.